Fala aí, rapaziada! Tá gravando? Tá gravando. Meus amigos, é o seguinte, o melhor glitch de Black Myth 1 Kong com os dias contados, tá? Primeiro, eu quero agradecer aqui ao meu parceirão Kalil. Muito obrigado, irmãozão. Tamo junto mesmo, papai. É nóis. Ele falou que testou o glitch lá, viu pelo meu canal o glitch, testou lá, fez um vídeo e me mencionou. Muito obrigado, irmãozão. Tamo junto. Depois eu te chamo no Whats e pago a cerveja. Tô zoando. É nóis, irmão. Valeu mesmo, carinho, papai. E aqui eu quero agradecer vocês agora, tá? Por quê? Porque eu fiz um vídeo, né, falando sobre a atualização que chegou hoje pro Black Myth 1 Kong e chegou primeiro na Epic Games. Só que o meu Black não é da Epic, então eu não consegui testar o glitch lá. E aí eu pedi ajuda de quem? De vocês, meus queridos amigos. E vocês comentaram, tá? Aqui, ó. Na Epic, teste não funcionou. Na Epic, corrigiram. Testei aqui. Então, meus amigos, foi pras cucuias. Beleza? E tá com os dias contados. Por quê? Porque o jogo foi atualizado primeiro na Epic e depois vai chegar pras outras plataformas. Então, com certeza, vai chegar a atualização na Steam e pra Playstation 5. Então, meus amiguinhos, é o seguinte. Tá com os dias contados, tá? Existem algumas tramóias aí, se você não quiser perder esse glitch, de você não ativar as atualizações automáticas. Olha a minha carinha de feliz. Não ativar as atualizações automáticas, né? Que aí, sim, o seu jogo não atualiza e o glitch continua funcionando. Beleza? E outra, rapaziada. Que nem o Kalil falou aqui. Existem builds, né? Que você consegue montar no jogo que você vai ter, mano, muito dano. Beleza? Você vai conseguir aí fazer um dano muito alto montando algumas builds. Mas é aquilo, né? Cada um joga o jogo do jeito que quer. Se você quiser jogar através de glitch, né? Fazendo esse glitchzinho, você joga. Se você não quiser, você não joga. Lembrando que esses glitch, inclusive o que eu postei no meu canal e o que o Kalil postou no canal dele também, a gente fixa muito isso, que é faça se você quiser. O jogo é seu, você joga da maneira que você quiser, tá? Ninguém aqui é fiscal de gameplay. Ninguém vai ficar te fiscalizando por você jogar o jogo com glitchzinho ou não. Então, jogue da maneira que você quiser. Uma dica que eu ia lhe dar bastante pra galera é Zere a primeira na raça ou se você travar muito o new boss e ficou lá tentando 10, 15 vezes, 2, 3 horas e não conseguiu usa o glitch, passa do boss e continua evida tentando jogar na raça. Ou então, joga 100% na raça e na sua segunda run você utiliza os glitches pra facilitar aí pra você brincar de uma maneira diferenciada. Beleza? Mas até então era isso que eu queria falar pra vocês que está com os dias contados, sim, tá? Se ele saiu na Epic, com certeza vai sair também na Steam e pro Playstation 5 glitch. Valeu, meus mano. Tamo junto. E bola pra frente que atrás vem gente. Valeu. E aí E aí Obrigado.